Rapaziada, eu fiz uma rotação aqui, tá? Eu gravei, porém, deu arquivo corrompido, não consegui, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu consegui mais um crítico aqui no HP da espada, né? Como vocês podem ver, eu fiz bastante PvE, fiz bastante baú T8 na Avalon, gravei, porém, deu ruim aí os clipes, tá? A gente vai fazer o mesmo procedimento, vamos dar um rolezinho e tentar gravar uns PvP aqui, rapaziada, eu sei que o vídeo tá com pouco PvP, mas é porque eu realmente não tô achando, tá? Não tô achando PvP, vamos ver o que a gente consegue fazer agora, fechou? Rapaziada, tamo rodando há quase 30 minutos, não achamos nada, uma alma penada, meu amigo O que tá acontecendo com esse jogo? Vai ser difícil dizer adeus Tá triste, viu? Eu não sei aonde os caras falam que tem 350 mil jogadores por dia jogando Não é possível Se eu conseguir um crítico aqui na taxa de recarga, a gente pega mais um atributo A gente vai gastar aí uma pratinha boa, tá? Pra fazer isso Mas, fazer o que? PvP nós não tá achando, velho Rapaziada, isso aqui foi o que a gente profitou com a arma até agora É, teve um pouquinho mais, né? Teve um pouquinho mais, eu acho que no total aí Foi uns 3 M's que a gente fez com ela E é isso, rapaziada Não estamos achando PvP, não estamos achando luta, né? Então, não tem muito o que fazer Vamos lá runar ela, ó Runar não, né? Aperfeiçoar Vamos lá, rapaziada, torce pra vir um crítico Um M315 Meu Deus Tem um crítico aqui, rapaziada Vai vir um crítico agora Ó, que top Olha, velho, que lixo Mano, você não sabe o ódio que dá quando você não dá crítico Mano, vai tomar no cu Rodei três vezes isso, velho Nossa, porra Merda Nossa, aí, ó O que vocês me dizem, rapaziada? Defesa contra tudo, redução de custo de energia Eu tô sentindo que eu vou ficar sem mana nas lutas Ai, que dúvida cruel Que dúvida cruel, rapaziada O que que eu faço? Rapaziada, pode ser que eu me arrependa no futuro Mas, a gente vai pôr defesa contra tudo Eu vou subir o gear da minha capa Subir o gear da capa Vou pôr uma 8.3 E é isso É isso Defesa contra tudo Vamos rodar aqui que vai dar um crítico já, tenho certeza Ó, 2M Ai, que delícia É um crítico aqui Se vir um crítico agora Olha só Vem o crítico pra ajudar o vaquinha Vem o crítico pra acabar o vídeo Pra acabar o vídeo bom Pra acabar o vídeo bem Crítico Pra acabar o vídeo bem Aí, caralho É isso que eu tô falando Jogo lindo Eu amo jogar Albion Eu amo jogar Albion Cacete É isso Vocês viram aí que a gente rodou, rodou, rodou E não achamos o PVP, rapaziada A gente roletou a nossa espada aqui Muitas vezes Não demos tanta sorte, né Com os críticos Mas Conseguimos os atributos que a gente queria Taxa de recarga, vida máxima e defesa contra tudo Rapaziada, já foi aqui nessa arma Acho que uns 15M fácil, tá Já foi uns 15M fácil nela Eu vou gastar, rapaziada Talvez mais uns 15, tá Nela Mais que isso, eu acho que Não faz muito sentido Pra gente gastar mais que isso, não Vai ficar um item muito caro Pra ficar roletando Andando pelas abalons aí Acho que não vai valer a pena Então Talvez a gente gaste mais uns 15M nela aí, tá Pra deixar ela Bem roupadinha Tá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, rapaziada. Que que é isso, meu? Tem muita gente, velho. Mas se fodeu muito aqui, rapaziada. Caralho, mano. Um minuto de proscrito, mano. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando, velho. Que a gente saiu vivo nessa, mano. Não tô acreditando, rapaziada. Meu Deus. Cara, não tô sentindo minhas mãos. Sério, amor. Eu fiz uma escapada aqui agora, mano do céu. Só quero ir embora pra minha casa. Rapaziada. Rapaziada, fica difícil saber o que que foi... O que que me ajudou mais? Se foi a montaria ou foi o elmo. Que me ajudou a montar ali. Mano do céu. Que isso. Rapaz do céu. Que susto. O que... Legenda por Sônia Ruberti